Agentes da CMTU e de endemias fizeram mutirão contra a dengue nesta quarta-feira na Zona Leste. Os moradores aprovaram o trabalho e contribuíram limpando os quintais. Palmas para alertar sobre o perigo de contrair a dengue. Os agentes de endemias estão agindo em conjunto com os funcionários da CMTU em um mutirão de limpeza. Durante toda esta quarta-feira, o mutirão passou pela Vila Marísia e nas proximidades da Vila Portuguesa, regiões onde o índice de focos do mosquito e o número de casos confirmados foi maior. A ação emergencial teve início, pois a situação de proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue já chega a um patamar preocupante. Atualmente, em Londrina, o número de casos confirmados é de 351. Dani estava com suspeita de dengue, então ela e a família não perderam tempo. E logo que ficaram sabendo que o mutirão da limpeza estava passando, descartaram objetos que poderiam juntar água. Aproveitando, porque sem o caminhão passando não tem onde a gente jogar, né? E a maioria das pessoas jogam aqui na frente. Pneus, para-choques de carros, calhas e muitos objetos que não têm mais utilidade dentro de casa. Rogério aproveitou e cumpriu a parte dele. Você anda por aí e você vê de para-choque em frente de casas, por aí virado ao contrário, e tudo acumula água, né? E às vezes fica lá cinco dias, dez dias e ninguém... Em Londrina, o índice de infestação do mosquito da dengue baixou mais de 1% em relação ao último levantamento. Mas, para chegar ao ideal, ainda precisa diminuir 5%. Esta dona de casa acredita que tenha contraído a doença no estado de São Paulo. Ela conta que os sintomas foram muito fortes. Eu fui passear na minha filha, né? Daí eu já vim de lá assim, meio ruim, com dor de cabeça na viagem. Daí cheguei aqui. Aí eu ainda fiquei uma semana de cama, que daí eu não aguentei mais. Os caminhões da CMTU e os agentes de endemias continuam o trabalho na próxima semana. Está previsto que o mutirão passe pela Vila Casoni na segunda-feira.